Vamos lá. Então, gravando aqui, minha gente, a gente vai começar a falar, então, sobre a nova forma, a nova metodologia de ensino, a nova metodologia de apresentação, tá legal? Essa apresentação que eu estou fazendo, esse treinamento e alinhamento que eu estou fazendo com vocês é algo adiantado, tá legal? Por quê? Porque o material oficial, ele vai ser disponibilizado para a gente no escritório, acredito que até sexta, se não na outra semana, para que a gente possa utilizar os slides que eu vou mostrar nas imagens aqui. Então, não repare, porque essas imagens foram tiradas de foto da câmera do meu celular. Então, tem umas imagens que não estão com a resolução tão legal assim, porém, vai servir ali para que eu possa já dar uma introdução e adiantar o assunto de um treinamento que a gente vai fazer um pouquinho mais para frente, tá legal? Então, vamos lá. Se vocês não estiverem escutando direito alguma coisa, esse é o momento de falar. Se tiver todo mundo me escutando, a gente vai continuar aqui, tá legal? Bom, minha gente, o treinamento de sábado, basicamente, foi para dar para nós as novidades sobre os novos produtos e também para falar, no geral, tudo o que a gente precisa fazer, né? Foi dado um treinamento de coach com a Tati, que é uma coach fantástica da própria Loja. Foi dado um treinamento de óleo essencial, que é a própria Thais, na verdade, que a Priscila falou, né? Então, a Priscila já tinha dado um treinamento de óleos essenciais, mas a Thais também. E ela falou um pouco mais sobre os óleos essenciais, que é, basicamente, o que tem lá no Universidade Aloha. E também foi falado ali o treinamento do 2x2, que é o que eu quero, basicamente, falar com vocês hoje. Tá legal? Pessoal, peraí só um minutinho. Ô, Lana, Lana, vai vim estar lá no seu quarto, por favor. Eu tô dando treinamento aqui, tá? Então, vamos lá. Minha filha tá falando alto aqui, tá atrapalhando um pouquinho. Então, vamos lá. O que que acontece, pessoal? Eu tirei algumas fotos, e essas fotos eu quero mostrar para vocês aqui, sobre o nosso treinamento de hoje, tá? Então, essa foto, o que que ela fala aqui, basicamente? É, situações idênticas, né? Mesmo plano, é, mesmo, mesmos projetos, mesmos treinamentos, mesmos problemas e mesmas soluções. O que que o Beloni e o Lucas Rocha estavam querendo dizer com relação a isso? A forma como o marketing de rede, o marketing multinível funciona, anteriormente e hoje, eles funcionam da mesma forma. O objetivo, no geral, é você ter o seu próprio negócio, junto com uma equipe de vendedores, junto a você, e que vai fazer, então, uma grande rede de consumo ou grande rede de vendas, fazendo, então, com que você tenha altos lucros com o seu negócio, tá legal? Então, a situação mudou devido à tecnologia. Hoje, conseguimos, então, utilizar do marketing digital para fazer com que a gente consiga uma maior adesão, ou também assistir treinamentos anteriores, que já foi passado, ou também conversar com mais pessoas através de outro estado, através de outros lugares, facilitando, então, essa conexão. Porém, a gente faz a mesma coisa do que as pessoas faziam anteriormente, que é mostrar o plano, mostrar a oportunidade, mostrar os produtos e ter, ali, a mesma força interna que todo empreendedor precisa. Ou seja, ter equilíbrio emocional, ter inteligência relacional, ter, ali, uma força interna para conseguir passar pelos obstáculos e seguir em frente, tá legal? Então, empreendedorismo, no geral, é a mesma coisa que todo sistema empreendedor. A única diferença que você tem trabalhando no nosso mercado é que ele é um pouco mais fácil do que o comum. Uma pessoa que tem uma empresa, ele tem, ali, alguns cargos tributários que ele precisa se preocupar, e quando você tem, então, uma empresa no ramo do multinível, você consegue, então, ter, ali, uma facilidade a mais, porque você não tem funcionários, você tem parceiros de negócios, você não precisa de estoque, a própria empresa vai fazer o estoque para você, e você tem, ali, outras vantagens tributárias que podem deixar o seu negócio de uma forma muito mais fácil para você empreendedor, tá legal? Você precisa somente preocupar com ser uma boa pessoa com relação a atender bem os seus clientes, ter um bom equilíbrio emocional, ter um bom equilíbrio relacional e vender os seus produtos ou consumir e criar, ou você vende os produtos ou você vende o plano para que você possa crescer o seu negócio. Tá legal? Beleza. Outra coisa que foi mencionada, gente, é o que as pessoas de sucesso têm, tá legal? Por que que as pessoas chegam a um sucesso? Qual é o padrão comportamental das pessoas que chegam a um sucesso? As pessoas que chegam a um sucesso, elas têm atitudes diferenciadas do que as pessoas padrões. Uma delas é o conhecimento. A pessoa que ela procura, então, ter ali uma vida mais voltada à prosperidade, ela busca o conhecimento o tempo inteiro, tá legal? O tempo inteiro ela está buscando o conhecimento, ou seja, se atualizando, fazendo cursos, indo em seminários, indo em reuniões, conversando com seus parceiros, e o tempo inteiro ela está renovando o ciclo de conhecimento, fazendo com que ela se torne mais inteligente. Lembrando que você é o líder da sua organização. Se você é o líder da sua organização, você precisa ser instruído para conseguir instruir a sua equipe. Tá legal? Então, essa é uma atitude de pessoas de sucesso que eu gostaria também de passar para vocês. Outra atitude é o planejamento estratégico, né? Ou seja, toda pessoa que é uma pessoa de sucesso, ela se planeja. Ela tem um calendário, e esse calendário é lotado das coisas que ela precisa fazer durante o dia. Ela é regrada, ela tem disciplina, tá legal? Tá legal? Independente se acorda cedo ou se vai dormir tarde, ela consegue, na sua agenda, colocar todos os horários que ela precisa e cumprir agenda por agenda, fazendo então com que ela consiga atender as pessoas junto a ela. Tá legal? Vou mostrar um exemplo de como que vocês podem simplesmente organizar a agenda de vocês. Hoje em dia, a tecnologia vem transformando o mundo. É ou não é? Sim ou não? Como o Beloni fala. A tecnologia mudou o mundo. Sim ou não? Sim. Sim, não é? Então, se mudou o mundo, a forma como a gente organiza as nossas atividades também mudou. E olha só que interessante. A gente, a maioria das pessoas, elas têm, então, conta no Google, né? Deixa eu dar um minutinho aqui, que a Mariana está me chamando. Peraí. Legal. Tá, ela tá falando que não vai conseguir aqui. Tudo bem, depois eu respondo ela. A maioria das pessoas hoje tem uma conta no Google. Porque já pesquisou no Google, tem o Gmail. Então, tem várias coisas que você pode utilizar no Google. E o Google tem uma ferramenta bem interessante, que é o Google Calendar. E, ou seja, o calendário do Google faz com que você consiga organizar todas as suas atividades em horas. E aí, você pode simplesmente clicar na agenda e marcar uma hora com alguém. Então, imagina que é o seguinte. Você tá aqui no seu computador, ou você está no seu celular, e aí a pessoa quer marcar uma agenda com você. Aqui no meu celular, ó. Funciona do mesmo jeito. Essa agenda, ela é tão sincronizada com o computador quanto com o meu celular. E aí, eu quero simplesmente programar o meu dia. Eu sei que eu tenho que ligar pra tal pessoa, eu sei que eu tenho que verificar tal coisa, eu tenho que gravar tal vídeo, eu tenho que fazer tal treinamento. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente abrir meu calendário do Google e fazer as minhas alterações. Peraí. E fazer as minhas alterações. Ou seja, criando aqui, então, um calendário de atividades, onde eu consigo falar tudo o que eu preciso fazer durante o meu dia. Nesse caso, eu tenho uma programação de coisas que eu fiz no meu dia aqui, ó. Então, eu fiz uma reunião hoje, eu dei aula particular, trabalhei num projeto, no outro. E assim, eu fui organizando meu dia até chegar ao horário que a gente tá aqui, que é o horário do treinamento. A mesma coisa acontece no meu celular, tá, gente? Então, tudo sincronizado. Por isso que eu concordo muito com essa parte de planejamento. Você precisa planejar muito bem o seu dia, o que você vai fazer, pra onde você vai, qual lugar que você vai, que cliente você precisa visitar, qual parceiro de negócio seu você precisa oferecer ajuda, e assim você vai melhorando o seu dia, organizando o seu dia. Tá legal? Bom, deixa eu ver se tem mais alguém aqui com barulho, pra colocar no mudo. Aqui. Show. Beleza. Então, outra coisa que tem ali as pessoas de sucesso é comunicação eficiente. Ou seja, você precisa saber saber se comunicar, né? Você precisa saber conversar com as pessoas e você precisa saber passar a sua mensagem com clareza. Ou seja, um treinamento de oratória vale muito a pena pra você que quer ser uma pessoa de sucesso. Pessoal, só um minutinho, rapidinho. Deixa eu resolver uma coisinha aqui. Por favor. Tchau. Tchau. Obrigado. Desculpa aí, gente. Voltando aqui. Então tá. Comunicação com claridade. Isso. Comunicação eficiente. Então, pessoas de sucesso precisam ter uma comunicação eficiente. Ou seja, elas precisam passar com clareza a mensagem que elas querem para as outras pessoas. Fazendo então com que elas consigam entender a mensagem e sigam ali a informação que o líder precisa passar. Ok? Outra coisa. Ela é o exemplo. Pessoas de sucesso também costumam ser o exemplo para outras pessoas. Exemplo de perseverança. Exemplo de persistência. Exemplo de como fazer as coisas da forma correta. Ou seja, então, pessoas confiáveis. Por que isso, gente? Porque, normalmente, essas pessoas de sucesso, elas são inspiradoras. Essas pessoas, elas fazem com que as outras pessoas se espelhem nela. Então, você, como uma pessoa de sucesso, precisa ser um exemplo. Ou seja, quer um exemplo aqui de como que você pode ser exemplo para a sua rede? É o seguinte. Você tem um compromisso quando você começa a fazer o seu negócio como uma empresa de marketing de rede. Tá legal? E aí, um dos seus compromissos é conseguir bater a sua meta de venda. Ou a sua meta de consumo. Se você não consegue bater a sua meta de venda ou a sua meta de consumo, para a sua rede, também você não vai ser um exemplo. Por quê? Se você não bate essa meta, as pessoas que estão abaixo de você, elas não vão conseguir entender como que elas podem bater essa meta também. Ou seja, você precisa ser o exemplo, mostrando para ela como que você faz, para que elas consigam fazer também. Tá legal? Por exemplo, se você é uma pessoa que consome, quais os tipos de produtos que você consome, para que tenha, então, um giro mensal? E o que você fez? Qual o tipo de produto que você substituiu do mercado comum, para o mercado utilizando a loja, fazendo, então, com que você tenha ali um consumo inteligente? Então, esse é um dos tipos de exemplo que você pode passar para a sua rede. Um outro tipo é, bom, eu sei quais os produtos que eu consigo vender mais e que saem com mais facilidade. Eu posso simplesmente servir como exemplo, mostrando para as pessoas como que elas podem vender esses produtos com a maior facilidade também. Tá legal? Outra coisa, problemas. Elas não focam em problemas, elas focam em soluções. Essa é uma frase que o Carlos Wizard fala bastante para mim. Toda vez que eu converso com ele, que eu tenho algum problema, que eu preciso resolver com ele, problema da rede, problema da loja ou problema de outras empresas, ele simplesmente fala para mim assim, Danilo, muito bom, líderes focam em solução. Líderes não focam nos problemas. Tá legal? Então, se você é daquele líder que simplesmente está pensando, Ah, mas o meu produto veio aqui com a embalagem descascada. Ah, mas o meu produto demorou um pouco mais para chegar. Ah, mas por causa disso eu não consegui vender tal coisa. Ah, mas por causa daquilo eu não consegui. Entende? As pessoas de sucesso, elas focam na solução. Tá, se o produto veio com algum problema, o que eu tenho que fazer para resolver? Vou abrir um chamado, vou ligar lá para o pessoal do suporte. Tem o Alex lá, que é o executivo novo da loja, que está ajudando demais. Então, vou falar com o Alex, vou falar com o Cláudio, vou resolver o problema. Vou perguntar se mais alguém da minha rede teve esse mesmo problema, que aí eu abro o chamado junto e resolvo o problema de todo mundo junto de uma vez. Ou seja, ao invés de eu ficar focando no problema, eu foquei na solução. Essa é uma outra coisa que atitudes de pessoas de sucesso fazem. Ou seja, essa é as atitudes diferenciadas. E compromisso, gente. Isso é bem importante. Essa é uma frase que eu escuto bastante em um dos treinamentos que eu tenho do T. Harvey Ecker, o rapaz que criou o livro do Segredo da Mente Milionária. Ele fala que pessoas de sucesso honram os seus compromissos. Ou seja, se você tiver algum compromisso, por exemplo, eu marquei um compromisso aqui com vocês de passar a atualização que a gente teve no sábado para todo mundo aqui. E o compromisso está marcado e está feito. Independente se está chovendo, se está chovendo, se tem energia, se não tem, eu preciso honrar com o meu compromisso. Pessoas de sucesso honram com seus compromissos e chegam e resolvem aquilo que tem para ser resolvido. Está legal? Então, essa é uma outra atitude de pessoas de sucesso. Está legal? Rafa, quer acrescentar alguma coisa nessa questão aqui? Sim. Isso que você falou é praticamente tudo. Eu digo que compromisso, palavra dita, a palavra vale muito mais que qualquer outra coisa nossa. Então, compromisso é isso. Falou uma coisa é cumprir com o que foi dito. Eu tenho visto nesse mercado, principalmente quando a gente vai apresentar o plano para novas pessoas, aquelas famosas objeções e muitas vezes a pessoa marca com você, você se planeja durante o dia todo e a hora que você vai apresentar para aquela pessoa, meia hora antes ela te liga falando olha, não vai dar para eu ir. Então, a credibilidade dela vai caindo. Eu tenho uma pessoa, um exemplo disso de um colega que eu tento apresentar para ele já faz três meses e a gente já marcou umas dez vezes. Ele sempre remarca, ele sempre remarca. Acabou que agora já não boto fé. Toda vez que ele marca comigo, eu já prevejo que ele vai te marcar e já marca um outro compromisso. E é batata. Então, compromisso é fundamental. Exatamente, Rafa. As pessoas precisam acertar o que falam, ser compromissados com a sua palavra, justamente porque, querendo ou não, a gente está falando com outro ser humano ali do outro lado. E, cara, é ruim você simplesmente marcar algo com alguém, deixar aquela pessoa esperando, não dar resposta para ela ou simplesmente não atender mais o WhatsApp, não atender mais o telefone, não fazer mais nada. O que é isso, gente? É simplesmente ser sincero, falar, olha, não estou interessado, para mim não é o momento. Simplesmente assim. Não tem necessidade de a pessoa ficar enrolando, enrolando, enrolando. Ou é homem ou não é? Ou é mulher ou não é? É ou não é verdade? Simplesmente resolva. Justamente. E você não está atrapalhando somente a sua agenda, você está atrapalhando a agenda da outra pessoa. Então, é o compromisso e também a delicadeza de saber que, uma vez combinado, tem aquele ditado que o combinado nunca é caro, nunca sai caro. Combinou, tem o compromisso de cumprir. Exatamente, cara. Exato. Perfeito. Ótima colocação, Rafa. Então, pessoas de sucesso, pensam dessa forma, pessoal. Se vocês estiverem fazendo algo que é diferente desse ciclo que eu acabei de passar para vocês, repensem. Coloque isso na mente de vocês e no coração de vocês. As pessoas de sucesso, elas são compromissadas e elas seguem esses conceitos. Conhecimento, o tempo todo, planejamento, comunicação. É um exemplo. Resolve problemas e não foca no problema, ela foca na solução. E também tem muito compromisso com a sua palavra. Ok? Perfeito, minha gente. Indo para a próxima parte aqui. Como iniciar o seu próprio negócio? Assuma o comando do seu negócio. Isso aqui eu achei bem interessante o pessoal comentando lá na Loja e eu gostaria de comentar com vocês também. Assuma o seu, o comando do seu negócio. Tá legal? Muitas pessoas que entram nesse mercado, elas entram procurando um chefe. O chefe, normalmente, ela é o seu downline, ou é o Carlos Wizard, ou é a Priscila, ou é... Gente, o chefe é você. Não é o Danilo, não é o Rafa, não é a Nicole, não é o Carlos Wizard, é você. Você é o seu chefe. Todos nós aqui somos parceiros de negócios. Ok? Então, você precisa tomar controle e comando do seu negócio. Tá legal? Porque você está aqui para fazer o seu negócio evoluir. Ah, mas é que eu tenho o meu upline lá, que não me deu uma ajuda e que não sei o quê. Gente, procura o seu upline, conversa com ele. Se você não conseguiu, procura material na internet, fala comigo, fala com alguém que esteja disponível para que você possa evoluir. É o teu negócio que está em jogo. Tá legal? É o teu negócio, não é o meu negócio, não é o negócio de alguém, é o teu negócio. Então, é assim que você tem que pensar. Eu vou construir o meu negócio de forma sólida. Tá legal? Então, isso é bem importante. Tome comando e controle do teu negócio. Ok? Bom, decisões importantes aqui, né? Quando devo iniciar o meu próprio negócio? O melhor momento de você iniciar o seu próprio negócio é agora. O pessoal fica perguntando para mim, eu já recebi várias perguntas desse tipo. Ah, mas quando que eu devo começar? Acho que eu vou começar no dia primeiro do mês, porque aí eu tenho um mês inteiro para passar para fazer atividade mensal só no outro mês. Gente, se você pegar agora no dia 21, no dia 25, no dia 28 desse mês, no mês que vem você está inativo. Mas você tem até o dia 28 do mês que vem para você se ativar de novo. Então, o momento de você começar é agora, não é quando virou o mês. Porque se você ficar, quando virou o mês eu vou fazer, ou então quando virou o outro mês eu vou fazer, ou então quando virou o outro mês eu vou fazer. O que pode acontecer com você? Você vai procrastinar. Tá legal? E toda vez que você fica procrastinando, você fica se sabotando. Ou seja, você precisa fazer aquilo, você sabe que precisa fazer aquilo que pode transformar a sua vida e você fica se sabotando o tempo inteiro, não fazendo o que você deveria fazer. Tá legal? Então, o momento de você começar, o melhor momento é agora. Show! Valorize o seu tempo. Isso é outra coisa importante. Pessoal, o seu tempo tem muito valor. As pessoas, normalmente, elas não dão muito valor ao seu tempo. Elas dão valor ao que são pagos, mas não ao seu tempo. A melhor moeda que você tem é o seu próprio tempo. Quando você tem tempo, você vive mais, você é mais feliz, você viaja mais, você faz mais do que você quer. Só que a maioria das pessoas, elas acabam vendendo muito o tempo delas e ficam sem tempo para fazer o que gostam. Ou ficam sem tempo para pensar. Ou sem tempo para estudar. Tá legal? Então, valorizar o seu tempo é algo muito importante. O início de todo negócio é muito torduoso. Porque você precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E toda hora você está fazendo uma reunião. E essa reunião acaba demorando um pouco mais. E você acaba, simplesmente, não conseguindo ser produtivo durante o dia. Você, simplesmente, sendo ali igual o Carlos Wizard, simplesmente colocando ali o DNA do Carlos Wizard, como ele mesmo fala, como todo mundo está falando, você consegue ser mais regrado. E o que eu quero dizer com isso? Gente, conhecendo o Carlos como eu conheço, ele simplesmente faz o seguinte. Ele marca uma reunião com você. Se ele falar que essa reunião é meia hora, se passar 10 minutos, ele termina a reunião. Ou seja, se é meia hora, é meia hora. Se é 10 minutos, é 10 minutos. Ok? Ele valoriza muito o tempo dele. Por isso, ele é uma pessoa rica. Tá legal? Quem não valoriza tanto o seu tempo, tem alguns problemas. Por quê? Acaba passando demais o horário que deveria com a outra pessoa e, simplesmente, acaba não honrando com o outro compromisso que tinha com o outro cliente. Ou seja, quando você faz isso, você acaba quebrando uma regra das pessoas de sucesso. Porque você deixa de honrar com os seus compromissos. Então, gente, ser regrado e valorizar o seu tempo é extremamente importante. Porque faz com que você consiga cumprir com todos os compromissos que você faz durante o dia. Tá legal? Então, sempre honre e valorize o seu tempo. Tá legal? Vou conversar durante meia hora. Converse durante meia hora. Passou 10 minutos. Então, simplesmente, adiante alguma outra coisa para que você tenha tempo de resolver todos os problemas. Show! Equipe de construtores. Esse é um tema que eu quero entrar com vocês hoje. E, simplesmente, precisamos criar essa parte do equipe de construtores. Tá legal? A recomendação é que todo executivo pleno ou executivo master de cada equipe crie, então, um WhatsApp específico, um grupo no WhatsApp específico para a equipe de construtores. A equipe dele. Tá legal? Se você ainda não é executivo master ou se você ainda não é executivo pleno, não tem problema. O executivo pleno ascendente de você vai estar criando isso para você. Ou seja, essa parte de equipe de construtores. Qual é o compromisso do equipe de construtores? O compromisso é, basicamente, você utilizar o plano 2x2, que é o que eu quero entrar com vocês agora. Agora, deixa eu passar para o próximo aqui. Tá. Aqui ele está falando um pouco do consumo mensal. Deixa eu voltar aqui na outra coisa. Tá. Aqui. Legal. Essa parte aqui eu quero mostrar. Aqui o que ele fala? As pessoas que vão fazer, então, a parte do 2x2, do plano 2x2, elas simplesmente precisam pensar em algumas coisas. Fazer junto com o seu upline ou fazer você sozinho. Mas o recomendável é fazer junto com o seu upline. Os seguintes passos. Passo número 1. Fazer o seu quadro dos sonhos. Pode parecer uma besteira para algumas pessoas fazer o quadro dos sonhos. Mas, gente, uma pergunta que eu faço para vocês. Se vocês não sabem aonde querem chegar, qualquer lugar que vocês estiverem chegando serve. Tá legal? Então, sonhe alto. Sonhe alto mesmo. O que eu quero? Eu quero um carrão do ano. Eu quero uma Ferrari. Eu quero morar em Las Vegas, uma mansão. E eu quero ter um apartamento gigantesco, que é o meu escritório da minha empresa. Legal. Se esse é o seu sonho, então faça o seu quadro do sonho dessa forma. Tá legal? Porque quando você sonha alto, você tem algo a perseguir. Você consegue mentalizar aquilo que você quer. E com aquela mentalização, se torna tão forte na sua cabeça, que o seu próprio cérebro acaba achando os caminhos necessários para que você possa alcançar aquilo que você tanto procura. Tá legal? Pessoal, eu sempre conto essa história porque comigo funcionou várias vezes, tá? Vou contar dois pontos que aconteceu comigo. Primeiro ponto é, eu sonhei e imaginei que eu ia ter uma casa e nessa casa, eu olhando pela janela da minha casa, eu ia conseguir ver o meu carro da garagem. Esse pensamento foi tão forte na minha cabeça que quando eu fui tentar comprar a minha primeira casa, a janela da minha casa que eu ia comprar, não dava para ver os carros na garagem do meu carro. Ou seja, não dava para ver o carro na garagem da minha casa. Ou seja, eu não consegui comprar essa casa. Eu tentei de tudo quanto é jeito, mas não consegui. Hoje, eu tenho a casa da maneira como eu imaginei. A janela da minha casa, dá para ver os carros na garagem. Ou seja, aquilo que eu mentalizei, eu focalizei e realizei. A mesma coisa foi quando eu fui comprar meu apartamento. Eu imaginei que eu estaria no elevador do meu apartamento, entrando no meu apartamento. Passou seis meses, eu tinha um apartamento com o elevador do jeito que eu imaginei, entrando dentro do apartamento. Quando você tem sonhos, você consegue, então, fazer com que o seu cérebro abra caminhos para que você possa chegar até eles. Então, fazer o seu quadro dos sonhos é extremamente importante. Ok? Como fazer, então, meu quadro dos sonhos? Esse é um exemplo, gente. Uma viagem de cruzeiro, um Porsche aqui, uma viagem em família, um carro dos sonhos. Então, esse aqui é um exemplo básico de como que você pode fazer, então, um quadro dos sonhos. Ok? Tá. Vamos lá. Equipe de construtores. Aqui está explicando muito bom. Muito bem, né? É um grupo seleto de empreendedores determinados a construir uma organização através do método simples, organizado e duplicável. E é esse método que eu quero explicar para vocês, que vocês já viram falar, viram falar, viram falar. Mas agora a gente vai ver como que isso funciona na prática. Ok? Beleza. Vamos lá. Plano de ação 2x2. Aqui tem mais algumas coisas. Primeira coisa que você precisa fazer para você fazer o seu plano de ação 2x2. Ter ali a sua lista de nomes. Tá legal? Tá. O que é a lista de nomes? A lista de nomes é a lista de contatos que você tem. Você pode começar ela por parentes, depois você pode começar por amigos, depois conhecidos, depois profissionais que já trabalharam com você. Todo mundo tem 100 amigos, gente. 100, 50, 200, 300. Todo mundo tem ali alguns amigos que você pode colocar na sua lista de nomes. Então, você precisa colocar as pessoas que você conhece na sua lista de nomes para que você possa, então, fazer o convite para que elas possam se tornar clientes de vocês ou parceiros de negócio de vocês também. Tá legal? Então, vamos lá. Como que você faz isso? Gente, você cria uma lista mais ou menos dessa forma aqui. Lista de candidatos. Você vai colocar o nome, vai colocar o telefone, telefone celular e e-mail, e eu recomendo mais uma outra coluna aqui, que é qualificação, ou seja, relacionamento. Essa do relacionamento, você coloca de 0 a 10 estrelinhas. Você vai colocar mais estrelinha quanto maior o relacionamento que você tiver com essa pessoa. Quanto mais relacionamento, mais fácil vai ser de você introduzir o projeto a ela. mais fácil vai ser de você trabalhar com essa pessoa. Então, a lista de contato que eu recomendo, nome, telefone, celular, e-mail e qualificação. Ok? Qualificação, ou seja, você vai colocar ali o relacionamento ou qualificação, a quantidade de X ou bolinha, que essa pessoa representa de 0 a 10. Ok? Ou você pode colocar o próprio número, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, sendo 10 a pessoa que você mais se relaciona, a pessoa que você confia, que confia em você e é mais próxima de você, e 0 aquela que não tem nenhum contato com você e que você vai fazer ali um contato frio. Ok? Deixa eu ver aqui, parece que tem uma pergunta no chat. Tá, vou expandir a tela aqui, peraí, deixa eu dar um ask. Abrir a imagem. Show! Deixa eu aumentar aqui também. Aí! Tá bom, tá bom. Isso, acredito que aqui está melhor aqui a imagem. Tá ok? Se vocês não estiverem enxergando, manda mensagem aqui também no chat. Tá legal? Então, exemplo de lista de contatos está aqui. Tá legal, meu gente? Então, um tempinho aí para todo mundo copiar. Colocaria mais um item aqui, tá legal? Que é a qualificação ou relacionamento. Deixa um tempinho aqui para o pessoal copiar. Show, show. Show de bola. Tá, vamos lá. Próxima imagem, então. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vou precisar ser... Tudo bem. Tudo bem, Rafa? Tranquilo. Vamos nessa. Valeu. Tá. Tá bom, não. Tá. Outro slide que a gente tem aqui é essa outra parte aqui, ó. Que fala que é bem importante e o Beloni fala uma coisa que é bem importante para todos, tá? Presença nos eventos, tá legal? Isso é bem importante, gente. Gente, ter presença nos eventos. Isso faz parte também das pessoas que estão na equipe de construtores. Eventos que eu digo, seja ele online, da forma que a gente está fazendo aqui, seja ele no encontro da loja oficial, seja ele em algum treinamento, seja ele em algum encontro que as pessoas vão fazer, seja ele em algum café, seja ele uma visita dos seus clientes. Mas estejam presente nos eventos, principalmente os eventos oficiais da empresa. Com os eventos oficiais da empresa, você vai ficar sabendo das novidades que você precisa, ou seja, você ficar sabendo de tudo que você precisa para fazer o seu negócio funcionar primeiro do que todo mundo. Você acaba sendo um pioneiro, porque você simplesmente tem a informação antes de todo mundo. Então, presença nos eventos é bem importante. O número de pessoas que tem na sua equipe é o número de pessoas que estão presentes nos eventos. Você pode ter uma equipe de 100, 200, 300 pessoas, mas se somente 5 pessoas aparecem nos eventos, se somente 5 pessoas aparecem nas suas reuniões online, se somente 5 pessoas atendem o seu telefonema, somente 5 pessoas que você tem na sua equipe. Isso é bem importante. Cadastro não vai fazer a sua equipe evoluir. O relacionamento é que vai fazer com que a sua equipe evolua. Então, o número de pessoas que você tem é o número de pessoas que estão presentes com você junto no relacionamento. Tá legal? E uma outra informação importante, seja promotor de todos os eventos. O que é seja promotor de todos os eventos? Mas, Danilo, eu vou ter que ficar organizando evento o tempo inteiro? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Você promover evento? Sim, ótimo. Você promover o seu evento. Mas você promover os eventos da Aloha Oficial, os eventos que você vai fazer em conjunto, também é importante. Ou seja, divulgue os eventos que tem ali oficiais ou extra-oficiais da empresa. Porque quando você divulga os eventos, mesmo que seja para um downline seu, ou uma pessoa que você está convidando para conhecer, é importante. Porque essa pessoa vai aparecer no evento, vai olhar como é que funciona, vai entender um pouco mais, vai ver que tem mais pessoas trabalhando nesse projeto, vai se sentir um pouco mais confortável e acreditar mais no projeto. Então, quando você tem presença nos eventos e promove os eventos que vão ser feitos para que a sua equipe permaneça junto com você nos eventos, você então tem um crescimento exponencial de sua rede. Tá legal? Então, outra coisa extremamente importante, seja promotor de todos os eventos. Ok? Tá. Próxima imagem. Aqui temos dicas importantes para o convite. Tá legal? Esse aqui é bem importante. Quando a gente vai fazer o treinamento de dois por dois, a gente vai fazer ali alguns convites para as pessoas. Tá legal? Convites que você vai fazer com que as pessoas simplesmente vão fazer uma reunião com você, vão ter uma conversa com você e vão trocar ali algumas experiências. Um exemplo que eu dou para vocês. Hoje, eu tive uma conversa com uma pessoa que é uma pessoa bem forte já no meio do mercado de marketing de rede e ele também é bem famoso, é um goleiro do Palmeiras, né? O nome dele é Deola. Tive uma conversa com ele hoje através de uma indicação de um downline meu para que ele possa explicar para ele como é que funciona a loja, como é que funcionam os processos. Essa conversa que a gente teve, a gente conversou ali sobre um pouco da loja, ele falou um pouco da experiência dele e eu falei um pouco da minha e foi uma conversa suficientemente para que a gente possa marcar então uma reunião. Através dessa reunião, olho no olho, um conversa com o outro ali mais próximo ou através de videoconferência ou através de contato físico, você consegue então uma maior adesão. Porque aí você consegue conversar direito com a pessoa, você tem como mostrar os dados para a pessoa, você tem como provar aquilo que você está falando. Então vai conversar por telefone, o recomendável é que você tenha uma conversa de um minuto. Tá legal? Mas Danilo, por que uma conversa de um minuto? Para evitar perguntas. Quando a pessoa começa a conversar com você e você começa a falar um monte de coisas para ela já esclarecendo as dúvidas dela por telefone, o problema está ali começando. Por quê? Quando você começa a soltar todas as informações que ela não sabe ainda e aí você começa a falar do mercado, o que ela vai fazer? Ela vai no Google e vai pesquisar. E aí às vezes ela vai encontrar uma pessoa que tem uma opinião totalmente adversa, uma opinião totalmente errada e ela vai tirar aquilo como conclusão para ela. Tá legal? Então você precisa se dar a oportunidade de conversar com essa pessoa pessoalmente para que você possa passar o seu sentimento a ela, passar o quão você está feliz ou o quanto você acredita no projeto. Se você simplesmente dar, falar tudo o que você tem que falar para ele por telefone, além de se tornar cansativo, você vai perder o seu tempo e o seu tempo é precioso e muitas vezes você não vai ter adesão. Então, conversa de menos de um minuto para evitar perguntas. Pessoas desanimadas não transmitem confiança. Isso também é algo muito importante. O tom da sua voz vai fazer uma diferença enorme. Tá legal? Olha só, gente. O Danilo que está aqui dando treinamento para vocês, dando treinamento para vocês de forma diferente. Pessoal, também vocês podem ali fazer uma ligação de um minuto e nessa ligação de um minuto vocês podem conversar com a pessoa para ver se ela vai querer. Pode ser que talvez ela não queira, mas você fala um minuto ali com ela só para ela simplesmente não perguntar tanto, entendeu? Porque se ela perguntar, às vezes você não vai conseguir entender. Então, é melhor você não... Entendeu, gente? O tom da voz muda. O tom da voz é a segurança que você passa, muda a situação. Tá legal? Então, você vai conversar com a pessoa. Olá, fulano. Tudo bem, João? Olá, João. Tudo bem? Como é que você está, João? Ah, João. Estou maravilhosamente bem, João. Estou com um projeto aqui muito interessante e eu queria apresentar para você. Aí o João vai falar. Ah, mas qual que é esse projeto? João, o projeto é grande. É um projeto empreendedor e eu não vou conseguir falar com você por telefone, amigo. Porque eu tenho muita informação para te passar. Você não quer marcar comigo tal dia, tal hora para que a gente possa, então, conversar pessoalmente para que eu possa te explicar com maior excelência o plano para você? E aí, se você se interessar, eu vou ter o maior prazer de ter você como meu sócio. Esse é um tipo de pergunta, é um tipo de conversa que você vai ter por telefone. Se você simplesmente conversar com ele, ô, João, eu descobri uma coisa aqui e eu queria apresentar para você. Não vai funcionar. Tá legal? Então, converse com as pessoas com um tom de confiança. Tá legal? Mostre para elas a grande oportunidade que tem na sua mão e que você pode simplesmente mostrar essa grande oportunidade para ele também. Tá legal? Então, aqui a gente vai ter também alguns exemplos de como que você pode fazer essa tal ligação. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse aqui é o padrão oficial da empresa de como você vai falar com as pessoas, tá? Então, aqui um exemplo. Alô, Roberto, tudo bem? Aqui é o Luiz. Você pode falar? Então, essa daqui é uma coisa importante. Pode falar? Se você falar desse jeito com a pessoa, ela simplesmente vai ver se ela pode falar com você naquele horário. Se você não falar para ela se ela pode falar ou não, o que pode acontecer? Ela pode estar falando com você no telefone e está conversando, trocando a fralda do filho ali ou então mexendo no negócio com o cachorro e não está prestando atenção em nada do que você está falando. Tá legal? Então, primeiro, Luiz ou Roberto, você pode falar? Aí ele vai falar assim, não, posso falar. Ou então, se ele falar, não, não posso falar. Ah, então tudo bem, eu te ligo mais tarde. Fechou. Luiz, posso, pode falar? Oi, tudo bem, posso falar sim. Cara, desculpa. Eu estou com um pouco de pressa, mas estou, porque eu estou de saída e eu queria falar com você um minutinho. Você sabia que a tecnologia mudou o mundo e surgiram novas oportunidades, não é verdade? Aí ele vai falar assim para você, ah, poxa, é verdade e tal. Eu falei, então, você está vendo aí que as coisas estão mudando. É Netflix, vem mudando o mundo. O Uber, vem mudando o mundo. E com isso, a forma como as pessoas trabalham vem mudando também. Sim ou não? Aí ele vai falar para você, não, é verdade, isso realmente. Então, eu conheci um amigo que conhece, então, um empresário muito bem sucedido. O nome desse empresário é Carlos Wizard. Tá legal? Breve. Não vai explicar a vida do Carlos Wizard inteiro por telefone, porque se você fizer isso, o cara vai ficar cansado e você também. A vida do Carlos Wizard, se você for explicar, vai dar mais de uma hora de conversa. Então, não. Eu conheço um amigo que conhece o Carlos Wizard. Tá legal? E ele me ofereceu uma oportunidade de negócio e eu queria apresentar com você. Pode ser? Entendeu? Esse é um exemplo. Tá legal? Por que você tem que colocar ali uma outra pessoa, uma terceira pessoa? Se você ainda não conhece o Carlos Wizard, se você não tem afinidade com ele, você precisa falar a verdade. Então, você vai falar que você conhece alguém que conhece o Carlos e que vai simplesmente ajudar você a introduzir o projeto a ele. Ou não. Eu não conheço alguém que conhece o Carlos. Ou então, assim, eu conheço alguém que conhece o Carlos, porém, o meu amigo não vai acreditar se eu falar que eu conheço o Carlos Wizard. Por quê? Porque, às vezes, o meu amigo tem a visão de mim daquele cara que tá sem dinheiro, daquele cara que teve fracasso em todas as coisas que já tentou e, às vezes, ele tem aquela visão. E aí, se você falar que conheceu um empresário de sucesso, ele vai olhar pra você e vai falar assim, quem? Você? Conheceu um empresário de sucesso e não vai acreditar em você. Então, se você simplesmente falar que você tem um amigo que conhece o Carlos Wizard e que te apresentou uma oportunidade e que você quer apresentar essa oportunidade pra ele, o negócio muda de cenário. Porque você coloca a responsabilidade em um terceiro. Então, você acaba tendo mais credibilidade. Porque o terceiro tem ali a credibilidade necessária para que a pessoa que está com você. Tá legal? Então, ele te ofereceu uma oportunidade de negócio. Desculpa. Eu quero falar pessoalmente com você sobre isso. Vamos marcar amanhã às 20 horas? Ou vamos marcar amanhã às 20 horas? Ou na quinta-feira, às 14 horas? Dê pelo menos de um a duas opções de horário. Pessoal, nunca, 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 nunca mesmo passe o seu trabalho para outra pessoa. Nunca faça isso. O que eu quero dizer com isso? Oi, Danilo. Tudo bem? Quando que você tem um dia para que a gente possa falar? Gente, quando você faz isso, você passa a responsabilidade para uma outra pessoa dessa forma, o que acontece? Espera aí, deixa eu dar um uso aqui. Show. Quando você passa a responsabilidade para outra pessoa, o que acontece normalmente? Ela se sente desconfortável. Imagina se eu chegasse e falasse para você assim, ô, Rosângela, me fala aí um dia que você tem para você me falar um dia que a gente possa conversar. O que eu fiz? eu te dei um trabalho, entendeu? E as pessoas, elas não gostam de receber trabalho, elas gostam de receber solução. Líderes são focados na resolução do problema e não no trabalho. Tá legal? Por isso que eu digo, marque um dia e um horário, mesmo que você não saiba a agenda daquela pessoa, mas dê duas opções de horário para ela. Então, eu preciso falar com você às 20 horas na terça ou às 14 horas na quarta. Um exemplo. Fazendo isso, você não vai obrigar ela a pensar numa tal data. Olha só o que pode acontecer. Quando você vai ter um tempo para conversar comigo? Aí o cara vai pensar, hoje, essa semana eu estou ocupado, a mesma semana que é, está no final do ano. Ah, a gente pode conversar o ano que vem. Entendeu? Não vai funcionar. Não vai. Exatamente. Então, gente, a gente pode conversar na segunda às 8 horas, ou na terça às 14 horas. Esse é o negócio. Tá legal? Beleza. Fez esse convite. Aí o Luiz vai falar, opa, tudo bem então, vamos marcar. Mas você pode me falar um pouco mais sobre essa oportunidade? Cara, é muita coisa. Eu quero te explicar pessoalmente, porque eu estou um pouco corrido agora, eu tenho que atender alguns clientes, e eu escolhi você. Você quer saber dessa oportunidade? Aí, muitas vezes, você pode receber uma resposta negativa. Se você receber uma resposta negativa, o cara fala assim, não quero nem saber, não quero nem saber a oportunidade. Aí você fala para ele assim, mas, ó, Roberto, seguinte então, eu estou com uma oportunidade muito boa aqui, e eu estou procurando pessoas que tenham ambição, pessoas que tenham vontade de crescer, pessoas que tenham vontade de ganhar dinheiro. Você tem essa vontade? Se você não tem, tudo bem. Você conhece pelo menos 5 amigos que tenham vontade de crescer, que tenham vontade de ter uma vida melhor, que tenham vontade de realizar os sonhos dela? Converse dessa forma com ele. E aí, com certeza, se ele não quiser, ele vai indicar alguns amigos para você. Indicando alguns amigos, o ciclo se renova novamente. Olá, João, tudo bem? Quem me passou o seu contato foi o Roberto. Eu conheço uma pessoa que conhece o Carlos Wizard e eu queria conversar sobre essa oportunidade com você. A gente pode marcar um dia para conversar pessoalmente? Ok? Voltou o ciclo. Tá legal? Perfeito. Então, exemplo oficial de convite que a gente tem aqui para passar para vocês. Ok? Aqui, gente, voltando ainda ao treinamento de dois por dois, estabeleça metas, mas metas diárias. Tá legal? É muito fácil você simplesmente falar assim, eu tenho uma meta. Qual que é a minha meta? A minha meta é fazer 50 milhões. Tá, legal. Para você fazer 50 milhões, o que você precisa fazer? Quanto você precisa economizar ou ganhar por dia, mês e hora para que você, então, em X anos, tenha os 50 milhões? Você precisa fazer esse planejamento e cumprir com as suas metas diárias. Ok? As metas diárias são muito mais importantes do que as metas anuais, mensais. Ok? Então, estabeleça metas diárias. Tá legal? Então, aqui é um exemplo de uma meta. Você tem uma meta de simplesmente virar ali um executivo. E o que você precisa fazer para virar executivo? Tem três consultores abaixo de você. Tá legal? Então, estabeleça a meta de virar executivo, de virar executivo master, de virar executivo pleno, de virar executivo sênior, de virar diretor rubi, de virar diretor esmeralda, de virar diretor diamante e assim sucessivamente. Ok? Estabeleça metas e nunca ultrapasse uma meta por cima da outra. Alcance uma meta atrás da outra. Tá legal? Beleza. aqui, gente. Deixa eu ver aqui uma outra informação nesse outro slide aqui. Tá. Falando mais também sobre o plano de ação dois por dois, o que que é o plano de ação dois por dois? Você conversar com duas pessoas duas vezes por semana. Então, duas pessoas diferentes duas vezes por semana. Essas duas pessoas, elas podem ser da sua equipe ou podem ser pessoas novas. Tá legal? Às vezes você quer conversar com um downline da sua equipe. Então, você colocou a Ana. A Ana colocou o João. O João colocou o Leandro. Então, converse com o Leandro mais o João e passe o plano com os dois. Ou seja, você está ajudando os seus downlines para que os seus downlines possam progredir também. Mas eu não tenho downline, eu não tenho ninguém cadastrado. Então, faça a sua lista de nomes e convide duas pessoas pelo menos duas vezes por semana. Que aí você apresenta o plano para duas pessoas ao mesmo tempo duas vezes por semana. Fazendo, então, com que você consiga ter ali uma média de adesão maior que é o que eu vou mostrar para vocês também. Tá legal? Eu vou te mostrar aqui nesse próximo desenho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, legal. Isso aqui também é importante. Como que deve ser essa apresentação, tá? Do 2x2. Apresentação caseira. Simples e duplicado. Tá legal? Então, o que você vai fazer? Você vai convidar essas duas pessoas duas vezes por semana para ir à sua casa ou você vai à casa dela. Tá legal? E aí, no meio dessa reunião, não deixe, por favor, crianças na sala. Não façam como eu fiz aqui no começo dessa reunião, porque eu estava conversando com vocês e minha filha estava aqui na sala fazendo uma bagunça. Então, não façam isso. Tá legal? Pegue os bons exemplos e não o meu mau exemplo do começo da reunião. Desligue o seu celular para que as pessoas não incomodem você no meio da reunião. e não deixe produtos à mostra no início da reunião. Por que não deixar os produtos à mostra no início da reunião? Olha só que interessante. Quando você deixa os produtos à mostra e você chama as pessoas para a sua casa para conversar e passar o plano com ela, o que vai acontecer? Normalmente, a pessoa vai associar que você quer que ela venda algo. Quando isso acontece, na cabeça dela, ela já pensa Ih, meu, essa pessoa já está querendo que eu saia, que eu fique virando vendedor. Ah, não quero. Por quê? Existe um estudo que diz que boa parte da população não gosta de vender. Não gosta de vender. E quando você coloca os produtos à mostra, a pessoa já tem pavor ali porque ela acha que você vai querer que você venda algo. Não que isso seja mentira. Você, sim, vai querer que ela venda algo, mas se ela não quiser vender, ela não precisa. É simplesmente ela consumir e treinar outras pessoas assim como eu estou fazendo. Tá legal? Então, se você criar algo dessa forma, mostrar essa forma de trabalhar, aquela pessoa que tem trauma de vender também vai conseguir ter adesão no negócio. Ok? Perfeito, gente. Outra coisa importante para a sua reunião é... Deixa eu achar aqui o outro... Aqui. Sugestão de como preparar essa reunião caseira. Sugestão de lanche aqui. Servir ali salgados e bolachas, que é a coisa que a Aloha falou. Servir ali um cafezinho antes do plano, tá? Mas não servir a comida antes do plano. Se você vai servir alguma coisa que sirva, então, um cafezinho antes do plano para que a pessoa fique acordada e alerta e preste atenção em você. Se você simplesmente entupir a pessoa de comida e depois for passar o plano com ela, ela não vai prestar atenção no plano e aí você não vai conseguir fazer o negócio com excelência. Essa oportunidade que você tem de apresentar o plano para essa pessoa na sua casa é uma oportunidade única, gente. Por quê? É essa oportunidade que vai fazer com que a pessoa entre no seu negócio. Então, precisa ser muito boa a sua apresentação. Então, sirva um café no começo, deixe a pessoa ali feliz, um café, um energético, um chá, alguma coisa para a pessoa simplesmente ficar bem, mostre o que você tem que mostrar e logo após a reunião aí você abre para a sessão de comes e bedes. Ok? Agora, chegando à parte que eu queria mostrar. Essa aqui é a parte interessante do negócio. Aqui. Legal. Agora, nós vamos imaginar o seguinte plano de ação. Você está fazendo, então, o plano 2x2 no teu negócio. E aí, você começou aqui como o empreendedor solitário. Tá legal? É você que está aqui. Esse aqui foi eu. Isso. Aqui, a Mira falando que é ela. Então, você está aqui e aí você vai fazer, então, duas apresentações por semana. Tá legal? Para duas pessoas. Quando você faz duas apresentações por semana, você vai ter, então, no mês, oito apresentações. Certo? Dois, quatro, seis, oito. Ou seja, no mês, oito apresentações para 16 convidados. Se você está chamando dois, duas pessoas e apresentando o plano duas vezes por semana para as pessoas, no final, você vai ter, então, 16 convidados. Em média, desses 16 convidados, cinco acabam virando novos empreendedores. Tá legal? Boa parte ali vai dar não para você e boa parte vai dar sim. Nesse caso, a gente contou aqui como cinco aceitou você. Tá legal? As primeiras que você fez não ficou legal e as outras você foi melhorando e você teve cinco adesões, cinco novos empreendedores. Aí, nesse outro cenário, você, com esses cinco empreendedores, você vai ensinar a mesma coisa para ele, para que ele possa fazer o plano de ação dois por dois. Tá legal? E aí, você tem agora cinco empreendedores. Desses cinco empreendedores, eles vão fazer, então, por semana, dez apresentações, porque cada um vai estar fazendo, então, duas apresentações, dando um total ali de dez apresentações por semana. Tá legal? Para duas pessoas. Tendo um total, então, de quarenta apresentações por mês. As pessoas que estão compromissadas com o plano de ação dois por dois. Tá legal? Fazendo, então, isso, você vai ter oitenta convidados no mês porque você convidou cinco pessoas. essas cinco pessoas estão fazendo o plano de dois por dois, estão fazendo ali dez apresentações por semana, quarentas por mês e conversando com oitenta pessoas no mês. Vamos supor que dessas oitenta pessoas, trinta pessoas entrou. Tá legal? Cinco para cada uma das pessoas que você chamou. Ou seja, agora você já tem mais trinta pessoas na sua equipe. Ou seja, não é você sozinho que está fazendo mais. É você e as pessoas que estão na sua equipe. Exatamente. A coisa está multiplicando. É aquele expansão, né? Isso, você está fazendo uma expansão aqui. Tá legal? Então, isso é algo interessante. Agora, vamos para o terceiro mês. Deixa eu pegar aqui o terceiro mês. Segundo. É, não é bem isso, mas é mais ou menos. É igual. Aí aqui, agora, no terceiro mês do 2x2. Então, essa aqui é uma estatística legal, é algo na prática, tá legal? Agora, você já tem 35 novos empreendedores. Desses 35 novos empreendedores, ao redor do Brasil, ou ao redor da sua cidade, todos eles estão fazendo duas apresentações para duas pessoas na semana. Fazendo isso, você vai ter 70 apresentações por semana. Teve, então, 280 apresentações por mês. Tendo, então, 560 convidados por mês. Tá legal? Tendo um total de 200, mais ou menos, ali, 200 novos empreendedores no seu negócio. Tá legal? Isso no terceiro mês. Então, olha só, Danilo, mas eu estou aqui, cara, estou trabalhando, já estou 4 meses e não tenho nem 50 pessoas na minha rede. Tá? Não tenho nem 10 pessoas na minha rede, nem 15 pessoas na minha rede. Esse plano de ação 2x2 vai fazer com que você tenha isso. Desde que você se planeje para fazer isso e você treine a sua equipe, assim como estou fazendo com vocês agora, para fazer a mesma coisa. Eu não tenho dúvida que se vocês fizerem esse plano conversando com as pessoas, duas pessoas, duas vezes por semana. Eu não tenho dúvidas que vocês vão conseguir uma maior adesão de pessoas para o teu negócio. Tá legal? Perfeito? Alguma dúvida com relação a isso? Não? Se alguém tiver, só perguntar. É bem interessante porque isso daí tem que perseguir, né? Isso, você tem que perseguir. Isso e realmente fazer com meta, tudo direitinho. Exatamente. Ter meta é aquilo que eu estava falando lá no começo. Ter meta... Exatamente. Ter metas é muito importante, mas você precisa ter as suas metas diárias. E isso aqui que eu apresentei para vocês é a forma de como que vocês podem ter, então, a sua meta diária. Ok? Tá. Aqui está falando como terminar a reunião. Tá legal? Pergunte para a pessoa o que você mais gostou. Tá legal? Não pergunte para ela o que você mais achou. Pergunte para ela o que você mais gostou. Se você está perguntando o que você mais achou, você está abrindo uma margem para algo negativo. Se você abriu o que você achou, ela pode simplesmente falar que achou uma bosta. Tá legal? Que achou horrível. Que achou ruim. Tá legal? Agora, o que você mais gostou? você abriu a cabeça dele um gatilho para ele falar as partes boas daquilo que você apresentou para ele. Quando ele fala as partes boas daquilo que você apresentou para ele, é ali onde você vai trabalhar. Tá legal? O que você mais gostou? Ah, Danilo, eu gostei das viagens. Legal, meu amigo. Se você fizer o plano de carreira e conseguir chegar a essa graduação, você vai ter essa viagem com um acompanhante tudo pago. Olha só que interessante. Essa é uma das coisas mais vantajosas que a gente tem no nosso negócio. Você pode viajar para um resort, você pode viajar para um cruzeiro para fora do país fazendo esse negócio. Então, oportunidade de viagens você vai ter e muito nesse negócio. Ah, mas o que eu mais gostei? Da possibilidade de ganhar dinheiro. Realmente, meu amigo, a possibilidade de ganhar dinheiro é muito boa. Por quê? Você consegue ganhar de vários níveis, aumentando ali a sua capacidade de ganho. Quantas horas você tem? Ah, 24 horas. Se você pegar as suas 24 horas e multiplicar para uma rede de 100, 200 mil pessoas, você tem muito mais horas trabalhadas e úteis no dia, fazendo com que você, então, consiga uma maior rentabilidade e um maior sucesso financeiro. Tá legal? Então, é assim que você vai trabalhar com o seu prospecto. Tá legal? Você vai trabalhar com ele de acordo com o que ele mais gostou, não o que ele mais achou. tá legal? Então, sempre o que ele mais gostou. Ok? Outra coisa importante, escute atentamente a pessoa que está falando com você. Tá legal? Deixe ela falar para que você possa identificar os pontos que você precisa para que você possa vender o teu negócio a ela. Tá legal? Se você ficar falando o tempo inteiro e a pessoa só escutando, simplesmente ela não vai fechar o negócio com você porque você não sabe o que vender para ela. Agora, quando ela fala, esclarece aquilo que ela precisa esclarecer, você já sabe, através das dores dela, como proceder a fazer o seu processo de venda. A venda, minha gente, é um processo de conquista. Tá legal? É um processo de conquista. venda não é algo que você pega e oferece para alguém. Você precisa conquistar a pessoa. Você precisa saber qual é a dor dela para vender aquilo que ela precisa, não o que você precisa. Você tem que vender aquilo que ela precisa. Tá legal? Perfeito. Dê importância para a pessoa e dê importância para aquilo que ela mais gostou que eu acabei de falar para você. E como finalizar a sua conversa? Como finalizar a sua reunião? Tá. Qual é o melhor momento de você abrir o seu negócio próprio? O momento é agora. Legal. Então, com dinheiro ou com cheque? Como é que você vai fazer o seu negócio? Aí o cara vai falar, mas como assim? Já? Agora? Sim. Você já pode fazer o negócio aqui agora. Mostra para ele o escritório, mostra para ele aonde que ele pode se cadastrar e fazer ali a adesão do plano dele, ou seja, dos primeiros produtos do negócio dele. Assim, você pode fazer o fechamento do seu negócio. Simplesmente, falando para ele, simplesmente se ele quer pagar agora e qual é o tipo de pagamento que ele prefere. Cartão, boleto, para que ele possa então fechar o negócio com você. Ok? Beleza? Deixa eu ver aqui. Se a pessoa também não tiver querendo fechar o negócio com você, ela falou que aquilo não é para ela, que também pode ser muito normal, peça sempre indicação de cinco ou mais pessoas. Você não tem mais cinco pessoas que você conheça que queira ganhar dinheiro, que queira prosperidade e que possa me indicar. Essa pessoa indicou para você, anote as pessoas e faça as ligações e o ciclo volta tudo novamente. Ok? Vamos lá? Deixa eu ver aqui essa outra coisa aqui. Vou preparar a reunião caseira já falei para vocês. Já falei isso daqui. Tá, legal. Equipe de construtores então vai fazer esse planejamento de dois por dois. Tá legal? Que é esse planejamento que eu falei com vocês. Com isso, minha gente, eu já criei um grupo e vou começar a falar com todas as pessoas que estão compromissadas a fazer esse plano dois por dois da minha equipe. Sugiro que vocês façam a mesma coisa com a de vocês. Todas as pessoas que estiverem compromissadas a fazer o plano de dois por dois, a gente vai criar um grupo no WhatsApp que chama grupo de construtores ou equipe de construtores. Nesse grupo algumas regras são estabelecidas. As pessoas só vão poder postar fotos das reuniões que elas estão fazendo. Tá legal? Não vai ter então bom dia, boa tarde, boa noite, bom domingo, bom feriado, não vai ter nada disso. A única coisa que a gente vai ter é pessoal, eu conversei com essas duas pessoas, fiz a PN para essas duas pessoas, mando uma fotinha, ok. Conversei com essas outras duas pessoas, mando a fotinha delas, ok. Somente isso, porque assim, esse grupo vai ter poucas mensagens, porém, mensagens inspiradoras, mensagens que vão fazer com que as outras pessoas vejam. Sim, é possível, aquele outro consegue, eu consigo também. Tá legal? Então, vamos criar esse grupo, que é o grupo de construtores, ok. Vamos lá, regras aqui, o tipo de construtores, condicionamento de fotos da reunião, de uma a duas vezes por semana, não é permitido outros tipos de postagem, até de bom dia, e nem banho servido. Exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, ok. Então, a gente vai criar esse grupo daqui a pouquinho. Vamos lá, deixa eu ver o que mais aqui. tá, falamos também sobre líder, né, o que define um líder? Atitudes diferenciadas, o líder, ele ensina dando exemplo, tá legal? Ou seja, dando exemplo ali, mostrando para as pessoas como é que se faz, gravando, tirando fotos, e etc, então ensina dando exemplo. Ele tem um ritmo constante em seu trabalho, ou seja, nunca desiste, está sempre continuando, mantém o foco no que está fazendo e nos seus objetivos, tem metas definidas e executam as suas metas diárias. Essa é uma atitude de um líder, e isso assume o comando do negócio, essas são atitudes de líder que vocês precisam também ter para o negócio de vocês. Ok? Aqui eu tenho uma outra coisa, né, que está falando sobre o quadro dos sonhos, a importância do quadro dos sonhos. O Lucas, ele fala uma coisa bem importante, que eu queria falar com vocês aqui também. Por que que os sonhos são importantes? Pensa o seguinte, minha gente, se eu chamasse vocês para quebrarem essa parede aqui do lado, para simplesmente me ajudar a quebrar essa parede aqui do lado, porque eu preciso construir aqui uma ponte para o meu sonho. Se eu chamar vocês, algumas pessoas vão vir, outras não, né? mas, você tem como me ajudar simplesmente a quebrar essa parede? E aí eu vou falar para você assim, você tem como me ajudar a quebrar essa parede, mas eu não tenho ferramenta nenhuma. Você vai ter que quebrar essa parede usando somente as suas mãos. Aí você vai ver que vai ter pessoa que vai começar a desistir. Vai dar tendinite, vai dar um monte de problema e a pessoa vai começar a desistir. Não é verdade? Ou seja, e aí você não tem um motivo forte, você não tem um sonho forte para realizar a quebra daquela parede. Agora imagina, gente, que está ali do outro lado da parede o seu pai, a sua mãe, o teu filho, o teu irmão, as pessoas que você mais ama e do outro lado da parede está pegando fogo. Ou seja, as pessoas que estão do outro lado da parede vão morrer. Você ajudaria que você iria mesmo se fosse para quebrar essa parede com as próprias mãos? Acabou a tendinite. Acabou a tendinite na hora. É verdade. Com certeza você vai, nem que a sua mão derreta no fogo, nem que a sua mão arrebente na parede, mas você vai, porque você tem um motivo forte para realizar aquele desejo. Tá legal? Por isso, o seu quadro dos sonhos e a felicidade da sua família é extremamente importante para esse negócio. tá legal? Então pense em algo que realmente vocês vão fazer para transformar a vida sua e da sua família em um motivo forte para que você possa então rebentar as suas mãos na parede, mas ir com aquilo com toda a garra necessária. Ok? Beleza? Deixa eu ver mais algumas outras coisas aqui. O Lucas Rocha. Tá. E aí, gente, compromisso com você mesmo, com a sua família, com a sua equipe, com o seu negócio. Seja uma pessoa compromissada. Tá legal? Então isso é o que eu já falei com vocês ali. Falei sobre as metas e os exemplos de convites. É... Bom, 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 bom. É isso, minha gente. Então, essas são as atualizações sobre a nova forma que a gente vai utilizar para criar o nosso negócio, para treinar a nossa equipe e para evoluir o nosso negócio. Tá legal? Esse é o plano dois por dois na prática. Agora vocês já sabem, desmistificamos o mito do dois por dois. Agora vocês já sabem como utilizar esse treinamento. Tá legal? Outra coisa que foi falado são os novos produtos. Tá legal? Aqui eu tenho um exemplo de alguns novos produtos que é aqui o óleo de coco que é o outro aqui que é o ômega 3 e que é aqui também o própolis verde, né? Então, ou seja, você tem aqui uns produtos novos que vai lançar no dia 9 e você tem os produtos de pet que são os produtos que vão lançar provavelmente nessa sexta-feira agora, até o final dessa semana. Então, os novos produtos que temos para no nosso negócio para lançar no nosso negócio e vender no nosso negócio são os produtos para pet. Não sei se todos sabem mas o Brasil é o segundo maior mercado de venda de animais de pet, né? De, como é que fala? De produtos para animais. Nós somos o segundo maior do mundo. Ou seja, temos um mercado muito, muito, muito vasto para explorar. sendo a única empresa de marketing de rede que faz ali que tem na sua linha produtos para pet então somos pioneiros e somos a única empresa que podemos comercializar esse tipo de produto com marketing de relacionamento. Tá legal? Então temos ali algo muito forte em nossas mãos. Ok? A gente então atende a família inteira. Crianças, pais, mães, irmãos e cachorros. tá legal? Gatos também, né? Cachorros e gatos. Ou seja, atendemos a família por completo. Outra linha que a gente tem aqui tem o spray e o shampoo para cachorro ou para gato. Tá legal? Que a gente pode também vender e comercializar no nosso negócio que foi falado. E temos aqui alguns petiscos para gatos e para cachorros também que é algo que já vai estar disponível na próxima semana. Ok? Exatamente. Isso aqui é o valor final, tá? 15 reais aqui é o valor final. Para a gente como consultor deve sair aí uns 9 reais, 8, 9 reais. Tá bom? É, bom. E todos os produtos geram também a pontuação. Isso. Todos os produtos geram pontuação. Todos eles. Exatamente. Serve para a sua atividade mensal. Ou seja, você pode comprar esses produtos para completar os seus pontos da atividade mensal. Todo mundo fazendo o mesmo vai gerar os pontos para você que vai gerar a tua riqueza. Tá legal? Pessoal, a última novidade que eu queria falar para vocês é sobre o diamante fundador. Como todos sabem, Carlos Wizard, ele criou três livros de sucesso. Primeiro, Sonhos Não Tem Limites. Segundo, Desperte o Milionário que é em Você. E terceiro, ele criou o Do Zero ao Milhão. Recentemente, Carlos Wizard, ele foi entrevistado por uma repórter da editora Abril, repórter da Exame. E ela estava falando de pessoas de riqueza. E ela falou de um livro que ela lançou, um livro chamado Sonho Grande. O Sonho Grande que conta a história de Jorge Paulo Lemos e os parceiros de negócios dele. Tá legal? Carlos, conversando com ela, falou para ela o nome do novo livro que ele vai lançar. E o novo livro que ele vai lançar se chama Sonho Maior. Tá legal? Ao invés de Sonho Grande, vai ser Sonho Maior. E o que o Carlos Wizard está querendo dizer com esse novo livro, O Sonho Maior? Que a cada dia, três novos milionários surgem no Brasil. Mais ou menos 300 milionários já surgiram no Brasil nos últimos anos. Tá legal? E ele quer formar o próximo milionário com a Aloha. Tá legal? Ele tem esse desejo e ele vai fazer formar os próximos milionários na Aloha. Ele mesmo já formou mais de 100 milionários. Tá legal? E ele está querendo formar nós milionários da Aloha. Ok? E o que que é a coisa que eu mais achei interessante e que mais me chamou a atenção no treinamento de sábado. Ele falou que no livro dele Sonho Maior, uma das partes do livro dele, ele vai colocar nós no livro. Ou seja, vai contar a minha história, a sua história, a história de todas aquelas pessoas que chegarem a Diamante Fundador na Aloha. Tá legal? ou seja, todas as pessoas que chegarem ao cargo de Diamante, o Carlos vai contar então a história daquela pessoa no livro dele. Ele contou uma história bem interessante de um consultor Aloha no sábado, uma história muito boa, uma história realmente transformadora e não tenho dúvida que as pessoas que vão conseguir chegar a Diamante e vão merecer estar no livro do Carlos vão fazer então uma revolução na mente das pessoas que vão ler esse novo livro chamado Sonho Maior. Tá legal? É uma excelente ferramente de marketing para você para o seu negócio, para o seu negócio pessoal e para o seu negócio Aloha, porque todas as pessoas que comprarem o livro do Carlos vai ver a sua história no livro dele. Tá legal? Isso é algo que vai ficar marcado na história da sua vida. Ok? Ou seja, excelente oportunidade para que você saia num livro e quem vai contar a sua história vai ser o Carlos Wizard. Ok? Então esse é o recado que eu também gostaria de deixar para vocês. Tá bom, minha gente? Essas são as novidades. Isso foi o que foi passado para a gente no treinamento de sábado. Espero que vocês tenham gostado desse treinamento. Espero que vocês gostaram de todas as informações que eu passei para vocês aqui. Rosângela quer falar alguma coisa? Vai lá, Rosângela. Manda ver. O seu áudio não está saindo. Espera aí, deixa eu ligar a tua... É, não estou ouvindo o seu áudio não. Você não está no mudo não. Deixa eu ver aqui os comentários. Você pode escrever nos comentários aí também, tá? A Paula falou que foi ótimo, muito bom. Muito bom, Danilo. Vou colocar no meu canal sim, gente. Pode ficar tranquilo que eu vou colocar o vídeo no meu canal. Enquanto isso, eu já vou dar o encerrar aqui e a gente vai continuar com as nossas sessões de perguntas e respostas agora. Tá legal? Então, encerrando o vídeo. que é o o o o o o A CIDADE NO BRASIL